E a vitrine desta semana acontece aqui na Vivo da 24 de outubro. Nós vamos conversar com o Fabiano Correia, que é consultor de dados da Vivo e vai nos falar a respeito do Vivo Zap, serviço de acesso móvel à internet banda larga da Vivo para notebook. E aí, Fabiano, como é que funciona esse serviço? O serviço Vivo Zap, como tu mesmo colocaste, é um serviço de acesso à banda larga da Vivo, acesso direto à internet, através de dispositivos que a Vivo comercializa. No caso, nós temos duas maneiras de acessar diretamente para a parte de notebooks, que seria o PEN USB, que é um dispositivo de acesso direto para a entrada USB dos equipamentos, e o Express Card, que é um produto que é similar ao que era o PCMC antes, só que uma evolução dessa característica desse produto. E como é que é a questão qualidade, velocidade? Aquele profissional que precisa de agilidade, precisa de acesso rápido à internet, não fica na mão com esse serviço? Na realidade, quando tu colocaste velocidade e agilidade, são as grandes características desse produto. A praticidade de comunicação, a maneira que eu posso estar acessando os meus e-mails, acessando a internet, dando um retorno para a minha empresa, ou um retorno da minha vida particular, a minha organização pessoal, é o grande diferencial desse produto. Na parte de velocidade e agilidade, dentro da cobertura CDMA1X, que hoje atende a todo o estado do Rio Grande do Sul, nós conseguimos ter uma taxa de transmissão de até 144 cabits por segundo, isso é considerado já banda larga. E no caso de Porto Alegre, nós temos um diferencial competitivo, que já é um produto de terceira geração, que é a tecnologia EVDO, que me possibilita a taxa de transmissão de até 2 megabits, mas comercialmente está operando hoje em 300 e 700 cabits por segundo, o que dá uma velocidade de acesso, um diferencial muito grande. E o usuário pode acessar a internet do notebook dele, usando o Vivo Zap, da onde ele quiser, aonde ele estiver? Aonde ele estiver, se tivermos cobertura da Vivo, ele vai estar sendo atendido por esse serviço. Isso é um grande diferencial. Hoje são 344 municípios cobertos no estado do Rio Grande do Sul, no qual nós temos hoje a tecnologia 1X implementada, que vai possibilitar esse acesso à internet e à parte de e-mails, e na realidade vai possibilitar esse acesso ao mundo desse nosso cliente. O cliente não está somente preocupado com a velocidade que ele vai estar trafegando, e sim com o volume de consumo que ele vai estar utilizando. Então hoje a Vivo basicamente trabalha com três planos de serviço, um de 250 megabits, outro de 1 giga, e o ilimitado para aqueles profissionais ou para aquelas pessoas que têm uma demanda de... Então a sua vida hoje em dia, cada vez mais a nossa vida está ligada à internet, então nós temos também esse acesso ilimitado. Fabiano, mostra aqui para nós como é que funciona passo a passo. O produto é um produto extremamente simples e prático, de maneira que qualquer cliente pode estar operando e estar utilizando. O cliente pode estar com o seu dispositivo, o seu notebook. Aqui nós temos os dois produtos ao qual eu me referi, o PEN USB e também temos o Express Card. A diferença dos dois produtos, vocês podem notar que aqui, exatamente o que o cliente vai estar recebendo é um CD de instalação do produto, que vai facilitar a instalação no notebook dele, o manual de soluções e o próprio dispositivo. Aqui nós temos o dispositivo Express Card, que é uma evolução do sistema PCMC, uma preocupação que a Vivo sempre teve é estar acompanhando as tendências de mercado, é estar acompanhando a questão de tecnologia, os equipamentos hoje em dia, os novos notebooks, eles não estão vindo mais com portas PCMC, então a Vivo já se antecipou a essa preocupação e já buscou uma alternativa, que seria o Express Card, para aquele cliente que não gosta de ter um produto um pouco mais saliente no seu equipamento, e o PEN USB, que tem um diferencial fantástico, que eu posso estar utilizando ele não somente no meu dispositivo móvel, como no caso do meu notebook aqui, ou também posso estar utilizando ele num desktop, porque ele me permite pela entrada USB. Então o cliente recebe qualquer um dos dois dispositivos, ele vai estar providenciando a instalação no sistema através do CD de instalação, ele vai estar colocando esse CD de instalação no dispositivo dele, e através de um passo a passo ele vai realizar essa instalação. Detalho importante, todos os softwares que nós comercializamos, eles vêm em português, então isso facilita até mesmo o acesso e quebra um pouco aquele paradigma, aquela preocupação da pessoa, é uma novidade, é alguma coisa que eu não conheço, eu posso estar instalando sozinho, eu vou precisar de uma ajuda, e na realidade é um produto muito simples, de maneira que eu posso estar instalando ele sozinho, sem necessidade de um acompanhamento, sem necessidade de um saque, estar pendurado com a pessoa no telefone. A partir do momento que eu instalei o software do serviço, eu simplesmente vou proceder, eu vou colocar o meu módulo de comunicação, a partir dessa colocação ele vai estar reconhecendo dentro do dispositivo, após a instalação do software, o cliente vai estar colocando o seu dispositivo na sua porta USB, no caso, nós estamos demonstrando aqui, e vai estar acessando o software de acesso à internet. A partir desse momento, ele vai realizar uma pequena configuração de acesso, onde ele vai informar qual o número do dispositivo que ele comprou, porque um ponto que os clientes às vezes têm uma grande dúvida é, o que eu estou comprando é uma linha de celular, eu posso utilizar a minha linha para esse dispositivo, é uma linha de celular, ela tem um acesso, ela não tem uma assinatura de voz, ela tem uma assinatura especificamente para o mercado de dados, então é uma assinatura zap, então esse cliente não vai estar pagando por uma linha de voz, uma assinatura de voz, e ele vai estar contratando uma nova linha, com o perfil de dados, porque esse aqui na realidade ele é um dispositivo celular, que tem um apelo de utilização em cima da transmissão de dados, de internet. Após a configuração, simplesmente ele vai estar conectando o serviço, iniciando a autenticação, já está conectado à internet, pode estar navegando diretamente na internet, sem nenhum problema. Vocês verem a praticidade do produto, a velocidade de instalação, realmente é um diferencial que a Vivo tem, é uma preocupação que nós tivemos de estar buscando um produto que ficasse transparente para o nosso cliente, que facilitasse o acesso, que facilitasse toda a parte de comunicação dele. Fabiano Correia, consultor de dados da Vivo, muito obrigada pelas suas informações. E aí, telespectador, gostou? Procure a loja Vivo mais próxima da sua casa, a nossa recomendação é a loja da 24 de outubro, super moderna, imensa, com vários serviços para você, ou acesse www.vivo.com.br.